Eu tava até estranhando, né? Aí o Richi já começou a me olhar com cara feia, me olhar, me olhar e... Não, mas ele ficava provocando. Mas provocando o quê? Ficava assim... Eu ficava fumando, narguido e bebendo, né? Ele teve um mal comigo dois dias. Dois dias de casado que terminou assim. Ele devia sentar assim do meu lado, até mesmo assim, normal. Ele sentava do lado do menino. Ele abraçava. Aí puxava o assunto com o menino, ele olhava fixadamente na minha cara. Dá licença. Ele tava querendo provocar. Até a hora que a cachaça foi subindo, eu falei... Aí eu falei pra ele. Eu só falei no WhatsApp, você tá me desafiando, né? E ele, cacacá, para de brisa. Deboche, que ele já tava de brisa na cachaça. Era brisa assim. Para de brisa, em mó deboche. Aí ele olhava na cara da menina. Ai, vamos ali comigo. Bah, é envolvado. Não, a maldade tava na mente dele, na minha cabeça. Não tinha maldade nenhuma. É sério, não tinha. Não, mas e aí? E aí que deu o louco em mim e eu voei no pescoço. Você foi poupar nele? Eu voei, no meio da balada. Parou a balada. Grudou aqui, que você dá uns murrão? Aí chamaram o Uber pra ele, chamaram o Uber pra mim. Vocês tavam lá onde? E agora no Uber dele. Nossa! Claro que vocês tavam lá em Guaraná. Sim, sim. Caralho, criado. Foi o maior quebra-pala. Esse foi o maior de vocês? Foi esse. Maior dele. Foi. E agora morando junto? Não tem nenhuma? Não. Não. Vocês é mais de boa? Não tem aquele bagulho de tipo, ah, você deixou a toalha molhada na cama? Tem? Não. Eu reclamo que ele tem uma linha de pedra, que tudo tem da louça. É. Dentro da pia. Qualquer coisa ele taca dentro da pia. Sujeira. É. Virou lixo. É, então. Caralho, mas aí é... Quando dormir na cadeira, ele só fez de Pock Pock. Pock Pock Pock. Porque você faz mais Pock Pock na minha casa do que eu. Seis metros. Aí a pauta de tipo, não é briga, é só chamar a atenção dele é só por conta do cigarro. Você fuma? Fuma. Muito? Quem fuma com você? Fuma pra caralho. 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 Você não fuma não, Jota? Não. Vamos falar um pouco de internet, Thiago. Eu tô bem. Eu já tô entrevistador. Eu tô me sentindo um cara importante. Parece mesmo que o Fábio Pochá. Ih, para cá. Tá bom. Fábio Pochá é bom. Você nunca falou que você parece com o Fábio Pochá? Não. Parece. Mas isso é bom? É monstro, né? Ele é pesado. Ele é pesado. Ele é pesado. Ele é pesado, cara. Ela não pode falar de internet. O canal era seu? Ou sempre o canal foi de vocês dois? O canal, no começo era meu, mas tipo, só soltei dois vídeos. É o meu e-mail, é o seu. Vamos falar assim, o e-mail. vai que botou bem dois vídeos aí tipo que canal parado um ano assim mas começou a namorar mas soltou fez uma live na internet no facebook que o tipo teve muito compartilhamento essa live mas por que em questão foi a live que eu escrevi a me assumir foi que ele foi obrigado a se assumir como assim através da live foi através da live todo mundo descobriu mas por que como assim como assim a live você fez a live pra se assumir não não tipo eu fiz uma live no facebook aí conectou a boca dele tipo sabe quando marcar o meu foi se eu tinha dois facebook um hétero um gps e aí nós fez essa live no gps aí ele fez a live mas tá tipo numa afeta posso é que entendeu muito louco de cachaça é virado tipo já era que era meio dia do outro dia que não estava aí aí vocês começaram alguns papos furados teve compartilhamento é porque ele já era famosinho nesse facebook dele já ganhava bastante curtida e eu já era conhecido na internet também aí o povo começou a compartilhar porque tava percebendo a oportunidade de mim é tipo sua mãe viu e todo mundo viu não tipo assim aí eu tiraram o print dessa live deu um dano de cenário pra ele e mandaram pra minha mãe aí você se assumiu o gay e até hoje eu não sei como a mãe dele descobri fazer um segundo o meu número e eu já ela chamou mas ela é muito privada no cristão para mim voltar para casa depois porque passou uma de sete coisas aí tinha 18 aí você se assumiu o gay 19 mas e aí para ele fazer 19 mas e aí para eles não não foi mal confusão e porque minha família é nordestina né o primeiro da linhada da geração toda gay é um baque aí foi depois de muita conversa tipo aí depois eu fui para casa dele sair de casa fica escondido não porque eles falaram ou você decide ou você segue isso para sua vida ou esquece a gente é mesmo é eles não aceitavam falavam que era safadeza tudo mais por conta que eu pegava mulher também entendeu não isso que pesou mais mas aí o que você fez você foi eu saí fora o amor falou mas cadê você que não tá em casa cadê essas coisas vocês não mandaram escolher é não mandaram escolher eu escolhi mas aí hoje dia você nem troca ideia não calma aí ela falou aí minha mãe falou nossa calma chupetinha nele aí minha mãe falou assim não tá bom já que você decidiu isso para sua vida esquece você tem família eu falei não depois dessa conversão aí ficou um mês dois meses aí quando passou três meses aí tipo eu fiquei sabendo que parentes meus e lá conversavam com eles para tentar a mente se abrir a mente que não era assim que se resolvi as coisas tudo mais a minha mãe bateu a saudade me chamou para ir lá vamos sair com a mãe mãe né não adianta se pagar acho que não tem aquele bate aí talvez mais é que é doloroso é é foda que eu acho que essa é uma coisa diferente da dele tipo assim eu preferia tomar uma surra e no outro dia vem aumentar de bode que ficar praticamente quatro mas eu vou falar uma coisa bem sincero aqui por exemplo se eu tenho um filho né sexo masculino nasceu um homem automaticamente quando seu filho tá crescendo ali você não que você você imagina mas você já imagina você já consigo já consegue já consegue eu vou ter meu neto então no momento que ele recebe essa notícia deve ser um bar claro que a gente realmente aberta e tal mas antigamente não é só que a ideia é o seguinte eu acho que é o maior defeito aí é esperar dos outros eu vou esperar só que aí a vida é só que eu não sei só que isso é nessa geração não antigamente não era assim não você fala que era gay você apanhava o caralho mas fora também tipo praticamente eles não tem neto nenhum veio sair um neto há cinco anos também cinco anos tem meu primeiro sobrinho então esse é o primeiro neto aí eu acho que também já entrou mas vocês pensam em ter um filho mas não eu queria fazer isso em relação a cada hora que é de dois um é de cada um e um adotado eu queria a inseminação pode ser filho na verdade é filho só de um né não mas pode ser mas pode colocar os dois pode colocar os dois e aí surpresa né ninguém sabe e aí é doido você e aí e aí ó ó e você e aí ó e aí